Fala galerinha, beleza? Cara, hoje eu vou falar pra vocês a minha experiência que eu tive com essa plataforma aqui que eu deixei na descrição do vídeo, aqui no comentário abaixo. Essa plataforma eu testei ela durante ali um mês cara, acertei acertei ali uma milhagem, acertei uma dezena. Consegui fazer ali uma jogada bacana, só que teve um porém. Na hora lá do saque, eles ficaram enrolando falaram que eu tinha que fazer um Pix pra liberar o depósito eu fiz lá, foi 28 reais, se não me engano cara, depois o depósito do meu saldo do aplicativo lá saiu sumiu chamei lá o suporte, lá o contato ninguém me respondeu, então assim essa plataforma ali eu não recomendo porque eu tive esse probleminha devido a esse problema eu decidi testar outras plataformas até tinha um amigo meu que falou cara, tô jogando lá, fazendo um joguinho do bicho lá, paga direitinho e tal e ele me indicou uma outra casa uma outra plataforma ali do bicho e eu decidi testar testei durante ali dois meses mais ou menos uns 60, 70 dias eu usei ela, consegui sacar consegui acertar lá uma dezena consegui sacar pagaram no Pix na hora lá pra vir então assim cara, tô muito satisfeito com essa casa, tá? devido a esse até eu vou deixar aqui embaixo o site que eu me cadastrei, né? ela tá aqui embaixo na descrição do vídeo no comentário fixado pra você essa casa sim tá pagando direitinho eles pagam no Pix na hora você solicita lá, eles fazem o pagamento então essa casa aí tá, ó redondinha tá bom? espero aí que você tenha gostado desse vídeo tá? o site oficial é só aqui embaixo na descrição fica um alerta pra você não entrar em algum outro site falsificado um site clonado ou algo do tipo se você tiver alguma dúvida algum comentário alguma sugestão deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu vou responder o mais rápido possível você que você consiga aí ter ótimos resultados com seus jogos que você consiga aí fazer suas apostas fazer a fézinha e vai dar certo vai dar na cabeça confia bora pra cima galera até mais abraço tchau 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 tchau